Salve turma, sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Venho trazer meu palpite para a luta principal do UFC que acontece no próximo sábado 23 de outubro, onde teremos o brasileiro Paulo Borrachinha contra o italiano Marvin Vettori. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você aqui, se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, deixe seu like, acione o sininho das notificações e fortaleça junto com a gente. Vamos lá para o meu palpite. Paulo Borrachinha contra Marvin Vettori. Uma luta importante para a categoria dos feitos médios, pois se trata de dois top 5. Hoje o Paulo Borrachinha está em um top 2, ali é o segundo colocado do ranking, apenas atrás do Hobbit Whitaker, que vai lutar, já tem luta marcada com o Israel Adesanha. E o Marvin Vettori em quinto colocado. E os dois têm uma semelhança muito grande, que os dois vêm de derrota para o campeão Israel Adesanha. Talvez a vitória, dependendo do vencedor, bote os dois em posições diferentes. Eu acredito que uma vitória do Borrachinha, talvez até credencie ele a uma revanche, uma tão esperada revanche dele com Israel Adesanha. Porém o Marvin Vettori eu acredito que não. Se o Marvin Vettori vencer o Borrachinha, que está em segundo, eu acho que ele não vai pular ali, até porque já tem duas derrotas para o Israel Adesanha. E é uma derrota muito recente. Uma luta muito complicada de se opinar, pois se trata de dois caras muito fortes na categoria. Quando eu falo forte, fortes fisicamente. Talvez sejam os caras que perdem muito peso ali para bater os 84kg da categoria. Não são oriundos da categoria de baixo e nem originais ali. Eles já têm com certeza que poderiam lutar na categoria de cima. Então quando eu digo que são dois caras muito fortes fisicamente mesmo. E promete ser uma guerra. De um lado a gente tem o Paulo Borrachinha, aquele jogo muito explosivo. Uma mão muito pesada, que caminha sempre para frente. Vai tentar sim encurralar o Marvin Vettori. Porém o Marvin Vettori é outro trator. É outro cara que caminha para frente. Tem uma trocação boa sim. É um cara que treina na 15 MMA. Onde tem o seu coach ali, o Rafael Cordeiro. Então tem uma mão prezada também. Mas eu vejo aí uma vantagem, uma leve vantagem para o Borrachinha na trocação. Eu acho que o Borrachinha tem uma melhor movimentação. Tem um jogo mais fechado. Consegue bater linha e tem um golpe, talvez uma mão um pouco mais pesada do que o Marvin Vettori. Porém o Marvin Vettori não pode ser descartado nessa trocação. Nessa briga de striker. Porém o Marvin Vettori eu acredito que ele não vai fazer esse jogo. Eu acho que ele não vai se expor. Não vai dar as cartas, as melhores cartas para o Paulo Borrachinha. Eu acho que ele sim vai tentar fintar uma troca. Até porque ele tem mão boa, como eu já falei. Mas eu acho que ele vai tentar botar o Borrachinha para baixo. O Borrachinha tem uma boa defesa de queda. Tem um bom chão. Isso já foi até visto e comprovado na luta contra o Romero. O Romero, o Borrachinha conseguiu, apesar de ter tomado as quedas, conseguiu levantar com facilidade. Conseguiu também botar o Romero para baixo. Naquela briga é um cara forte também. Mas eu acho que o Borrachinha vai trazer o jogo da guerra. Eu acho que ele até se arrependeu de não ter feito isso com o Israel Adesanya. Entrou muito cauteloso e acabou deixando o Israel Adesanya crescer. Eu acho que esse arrependimento vai fazer ele vir para a luta com mais garra. Aí tem um ponto muito importante para ser analisado. Até quando o Borrachinha consegue trazer essa garra? O Marvettori está vindo de duas lutas de cinco rounds. Então ele já está acostumado a lutar os cinco rounds. O Borrachinha nunca fez cinco rounds na vida. Não quer dizer que ele não esteja preparado. Mas se a gente botar aí na probabilidade, a gente sabe que o Marvettori já foi testado nos cinco rounds. Então aí o Marvettori leva vantagem. Se a gente botar na teoria aí, o Marvettori leva vantagem se essa luta se prolongar. A gente já viu o Borrachinha fazer três rounds bem com o Romero. Veio e fez lutas duras. Mas a gente sabe que o Borrachinha dá uma queda, apesar de dar combate até o final, ele dá uma queda de rendimento chegando ali no terceiro round. Então, botando na balança, o Marvettori leva um pouco a vantagem se essa luta se prolongar. Vai ser uma guerra de estilos. Eu acho que o Marvettori vai trazer mais o seu estilo grappling do que trocador. E Borrachinha vai trazer aquela guerra da trocação. Agora eu vou dar o meu palpite. Infelizmente, eu tenho que dar a minha opinião tirando o coração de lado. Porque você sabe que minha torcida é sempre por brasileiro. Eu sempre vou torcer a favor do brasileiro. Porém, eu tenho aqui a minha função é analisar tecnicamente a luta. E eu acho, eu vejo o Vitória, como eu falo, se eu tivesse que gastar o meu dinheiro, a minha merenda das crianças, eu botaria no Marvettori. Eu acho que o Marvettori é um cara muito duro. Não foi nocauteado pelo Israel Adesanya em nenhuma das duas lutas. É um cara que aguenta muita pancada. Talvez ele consiga segurar aquele ímpeto inicial do Borrachinha e levar o Borrachinha, como a gente fala, a águas mais profundas. E isso eu acho a vantagem do Vitória. Se o Vitória conseguir derrubar uma, nem que o Borrachinha, mesmo que o Borrachinha consiga levantar rápido, derrubar uma, duas, três, isso vai minando o Borrachinha. E com certeza o seu poder nas mãos vai diminuindo ao decorrer dos rounds. Então eu vou dar a minha vitória aqui por decisão. Eu acho que o Marvettori vai vencer o Borrachinha por decisão dos juízes laterais. Torço para que isso não aconteça. Torço para que o Borrachinha consiga encaixar a mão e volte ao caminho dos nocautes. Eu acho que o Borrachinha merece uma nova chance com o Israel Desanha, até porque foi um campeão de PPV, vendeu muito bem a primeira luta, teve aquela confusão ali no final, depois que ele tomou aquela sarrada do Israel. Então ele está com sangue nos olhos, está com o Israel Desanha engasgado na garganta e quer essa revanche. E eu torço para que essa revanche aconteça. Porém, meu palpite, minha aposta, vai o Marvettori. E você, qual a sua opinião? O que você espera dessa luta? Promete ser uma guerra, não tenha dúvida disso. Deixe aqui seu palpite. Quem você acha que vence Borrachinha, Vitória, deixe aqui sua opinião. Não esqueça que esse evento irá passar no sábado à tarde, a partir das 2 horas, das 14 horas, no canal Combate. A gente vai estar lá acompanhando e vamos fazer a nossa, que já está virando tradição, a nossa tradicional live após o evento, comentando rapidamente os resultados ali. Não deixe de acompanhar, ok? Conto com você. E novamente peço, se você não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, deixe seu like, acione o sininho nas notificações e fortaleça aqui com a gente. Muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Os!